Ah, agora sim! Dá. Vamos lá. Vamos lá. Que recebeu uma ligação, mas é uma ligação, olha, uma ligação luxuosa. E nós fizemos a tradução aqui, o Fábio França no papel de Obama. A Bruna Barone está fazendo a voz da Michelle. Olha, que coisa linda. E a Larissa Alves é ninguém menos do que o Cama. O que tem aí? Vamos lá. Qual é a informação? Reinaldo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, manifestou publicamente apoio à pré-candidatura de Kamala Harris à Casa Branca. A atual vice-presidente americana conversou por telefone justamente com o ex-presidente e com Michelle, mulher de Obama. Um vídeo com o diálogo entre eles foi publicado nas redes sociais e agora a gente acompanha. Kamala! Kamala! Oi! Oi, e aí? Nossa, vocês dois estão juntos. É muito bom ouvir vocês dois. Eu não poderia deixar de ligar para dizer para minha amiga Kamala, eu estou muito orgulhosa de você. Isso vai ser histórico. Nós ligamos Michelle e eu para dizer não poderíamos estar mais orgulhosos em apoiá-la e faremos tudo o que pudermos para você seguir firme na eleição rumo ao Salão Oval. Oh, meu Deus, Michelle e Barack, isso significa muito para mim. Eu espero fazer isso com vocês dois, tanto Doug como eu. Vamos à luta, cair na estrada. Acima de tudo, eu quero dizer que as palavras que vocês disseram e a amizade que vocês me deram ao longo desses anos significam mais do que eu posso expressar. Então, obrigada a vocês dois. Significa muito. E nós vamos nos divertir também, não vamos? Fábio, você ficou muito bem com o... Foi praticamente uma radionovela, né, Reinaldo? A gente está contratada, todo mundo. Eu adorei. E vocês viram que minha tradução aí foi engraçada, porque o PH, o Pedro Henrique, que é um dos nossos produtores aqui, porque está lá a Michelle falando, my girl, my girl Kamala, você fala minha garota aqui no Brasil, não rola, né, minha garota. Aí eu falei, e aí, o que vai ser? Ah, minha amiga, mas também minha amiga. Não, aí assim, eu queria colocar miguxa, né, miguxa. Mas aí a Lilian, minha mulher, não, miguxa é demais, põe pelo menos miga. Minha filha também é uma das minhas filhas. Não, põe pelo menos miga, que é como as meninas se chamam hoje, amiga, amiga, né. Então nós fizemos uma tradução que faça sentido no Brasil. Ficam umas coisas muito estranhas, né. Oi, minha garota. Quem disse que andou dando uma ciscadinha aí por fora nessa área foi o Obama, né, da Michelle, a gente não tem o dia. Obviamente, é um apoio importante, era esperado, né. O Obama, num primeiro momento, disse, faça-se a convenção, a disputa, tal, acho que ele imaginou que, porque ele também na condição de ex-presidente, digamos, de magistrado, né. Eu saio logo apoiando, pode também causar algum constrangimento entre outros que também querem. Que a governadora de Michigan, né, queria, era pré-candidato, o da Califórnia era pré-candidato, né. A Michigan, que o Trump odeia, era aquela mulher de Michigan, né. Eram candidatos. E aí, talvez, ah, então espera a convenção, mas aí começou a criar meio um clima, porque todo mundo se juntou à Câmara. A Câmara tem o apoio de todos os governadores que eram pré-candidatos, dos respectivos líderes de Câmara e Senado, do casal Clinton, dos chefões do Partido Democrata, e, last not least, do Reinaldo Azevedo. Aí, quando o Obama diz, Reinaldo está apoiando, ele diz, está. Então, aí, Fábio não deu para segurar. Aí, gravaram esse vídeo, um vídeo super simpático. O Obama é o rei da simpatia. Michelle também, né. Aliás, vocês, todos viram, né, pesquisas se fizeram, assim, de cara. A Michelle ganhava do Obama, do Trump, num primeiro momento. Quem é a Michelle? O problema é que a Michelle não é uma política. Assim, política de ter uma vida partidária, né, e, certamente, no curso da campanha, as coisas iam ficar um pouco complicadas. E, sem contar que os Estados Unidos, Fábio, lá nos Estados Unidos andam um pouco estranhos nessa coisa, né, porque você vê um país que é... Qual é o lance dos Estados Unidos? Uma imigrante, filha de imigrante, pode ser candidata. A outra, não sei quem, que era pobrezinha, veio de não sei onde, pode ser candidato, não sei quem, pode ser... Mas, pensem, Bush pai foi presidente. Depois o Bush filho, duas vezes. Tudo bem, vem o Obama. Aí, o quê? Vem a mulher do Obama, mas o Clinton foi presidente, depois a mulher do Clinton foi candidata. Aí, vem esse maluco, né, o Trump. Candidato duas vezes que não tinha acontecido. O cara, ser derrotado, acabou, já era. Nos Estados Unidos não tem essa, sou derrotado, vou de novo. Então, tá um pouco ficando ali, né. Essa república de que... Essa república de que o D. DeVance fala, D. DeVance, o vice, que ele fala, eu era um pobrezinho lá do, não sei o quê, do cinturão ferrugem, e, ó, ele está aqui e tal, blá, blá, blá. Não tem sido muito assim, né. Tem ficado uma coisa meio ali. Um grupo meio fechado. E aí, acho que, de fato, era complicado você tirar uma vice que está ali. Foi colocado, inclusive, justamente porque o Biden era muito velho. É, né, pode ser, mas aí não emplacou muito, durante um tempo e ser substituída e ser atropelada por uma Michelle Obama, que, evidentemente, iam achar que a candidata, de fato, não era ela, mas o marido. Então, foi importante ter esse apoio. E dito assim, dessa maneira simpática, né. E o Doug, é o marido dela, acho engraçado. Eles são engraçados nessa coisa, né. Ah, meus parabéns, olha, Fábio, Doug e eu estamos muito felizes. Uma coisa que jamais se diria aqui, dessa maneira. Mas, enfim, o mundo é aquele lá, o mundo deles.